Ai, que frio, Kiwi, por quê, cara? Eu falei pra você pra não vir no acampamento. Não, pra não vir no acampamento. Ele disse que seria o acampamento de verão. Aonde que isso aqui é acampamento de verão, cara? Pra mim é verão lá fora, ó. Tá fresquinho, olha o sol. Tá gelo. Geladinho, não tinha outro lugar pra vir acampar, não, cara? Você tinha que vir no meio do gelo. Aqui, aqui pertinho, cara. Mas aqui, Lopers, aqui é tudo de gelo, cara. Então aqui é o melhor lugar pra gente acampar. Vai, vai. Tem que ter alguma coisa legal nesse acampamento. Pra que você trouxe a gente aqui, cara? Você falou que ia ser legal, que ia mostrar uns itens diferentes, até mesmo uns minérios de gelo. Lopers, hoje eu vou ensinar você e o Kiwi a transformar aqui tudo em gelo. Mostra aí o que a gente tem que fazer. Olha, eu não peguei nada ainda porque eu quero pegar junto com vocês. Então primeiro vamos fazer algumas ferramentas de gelo pra vocês irem se acostumando com esse frio. Então me siga. Ferramenta de gelo, tá bom. Qual que é o sentido? A gente vai fazer ferramenta de gelo, Kiwi. E vamos ficar com mais frio, cara. Vai congelar, vamos. Mas não, vocês vão se acostumar. Aqui, ó, tem minério aqui, ó, de gelo. É só pegar que a gente vai fazer as ferramentas. Minério? É literalmente minério de gelo, não é gelo. É um minério, é tipo um diamante congelado. Que isso? É o meu minério de gelo. Lopers, eu já tô com quase um pack de minério de gelo já. Tá, eu tenho 40 aqui. Isso aqui já tá bom. Sim, mas agora precisamos de madeira pra fazer as ferramentas. Vamos, Kiwi, vamos pegar um pouco de madeira e começar a fazer as ferramentas. Mas faz como? Como se fosse uma picareta mesmo, diamante, machado? Sim, é como fossem as ferramentas normais. Deixa eu fazer a picareta. É só fazer assim. Oh, picareta de gelo. Eu falei pra você, ela é muito boa. Agora, vem cá, vamos testar ela. Olha pra isso aqui, ela é muito boa. Ah, e olha aqui, tem uma coisa. Se você clicar com o botão direito, olha isso. Solta uma fumaça de gelo e ainda derrete os blocos. Essa fumaça tá refeito. É uma partícula congelante, é um poder congelante. Agora, Lopers, vem cá, vamos fazer o machado e a pá pra gente testar. Tá, vou fazer aqui o machado. Nossa, existe mesmo. Esse machado é legal, hein? Será que ele é afiado, que nem gelo? É, ele corta tudo. Olha só, machadinha de gelo e pá de cana. Vamos testar o machado primeiro. Tem a árvore ali. Se isso aqui é bom mesmo. Ele quebra tudo, Lopers. Quebrou tudo mesmo. Que isso? Rapaz, ao invés de criar aquela terra feia de vila, a gente cria gelo. Olha que legal. Vou plantar uma super árvore aqui. Vou transformar de gelo em volta. Vamos ver o que vai acontecer. Quebra tudo. Eu falei, é o melhor machado que tem, Lopers. Que isso? É, realmente é muito bom. Inchada? Que isso? Funciona inchada. Tem espada também? Hum, verdade. Faltou a espada. E olha só. Agora sim. Agora sim, hein? Que isso? Ó, olha aqui. Cria uma fumaça de lentidão, que é tipo congelante. Que que é isso aqui, cara? Aonde que surgiu? Ele apareceu agora, então. Controla esses bichos. Ele congelou o que eu ia. Mas ele é meu amigo, ó. Ele não faz nada. Por que que vocês estão... Oh, calma aí. Calma aí, cara. São monstros selvagens da neve, Karel e Yeti. Vem aqui. Ele é muito forte. Ah, não. Ele que me paralisou. Ele me congelou. Tá de brincadeira. Não, não, não. Me congelou de novo. Vocês não querem me ajudar, não? Não, a gente tá muito fraco. Toma, toma, toma. Eu não tenho medo de bicho da neve, não. Eu tô vendo daqui. Lopers, eu acho que ele tá... Entra, entra, entra. Ele tá nos vendo. Entra no iglu, entra no iglu. Rápido. Tampa aqui. Precisamos de uma armadura. Faz armadura. Tá de brincadeira. A armadura transforma tudo em gelo. Eu falei, né, que a gente ia transformar tudo em gelo e você não acreditou. Vamos acabar com aquele monstro. A gente ganha todos os poderes ao vestir essa armadura. Agora pode vir. Tá aí, caiu no buraco. Eu que caí no buraco. Derruba ele. Lopers, eu caio, eu não acredito. É, parece que somos poderosos. Esse pedacinho que a gente sobreviveu um minuto andando já virou gelo. Essa montanha já vai virar gelo também. Olha isso. Pode falar se não é a melhor armadura que tem. Olha, que bonitinho. O legal é que vai criando um caminho. Parece que tá criando uma estrada porque vai tirando a neve. Sim, estamos fazendo uma estrada. Olha as estradas aqui em cima. Que legal que tá ficando. Gostei. Essa armadura aqui. Não queria falar isso, mas tá sendo legal usar ela. Eu te disse, né, que você ia gostar bastante da minha armadura. Eu só tô gostando que eu ainda tô sentindo frio. Você tá com frio, Kiwi? A única coisa que eu tô sentindo é fome. Frio tá muito bom ainda. Sai da minha casa. Tá congelando o meu chão, seu pamonha. Ô, foi meu amigo ali de gelo, cara. Briga com ele. Que frio, que frio, que frio. Mas eu quero mais coisa, cara. Tô até minerando o gelo aqui. E geladinho, pra que você pediu pra gente pegar gelo, cara? Eu tô com gelo compactado. Então, é que com esses gelos a gente vai fazer comida. Ele endoidou. Eu quero comida quentinha, cara. Eu não quero... Mas você vai ver que essa comida de pêla é muito boa. Um bife, um bife de lava, uma pipoquinha. Coisas quentes, cara. Eu não quero gelo. Mas você não gosta de um sorvetinho? Boa. Agora você falou a minha língua, cara. Vai, vai. Mas pra isso, precisamos aqui, ó. De bolinha de neve. De bolinha de neve. Ah, e lá vem. É, isso aqui faz sentido, né? A gente tá pegando neve. Como é que faz? Como que você faz? Você coloca dois gravetinhos, um do lado do outro, um em cima e a bolinha. Você faz um quadrado. Ele faz um sorvetinho. Oh, é a casquinha. E o sorvete. Já tomei meu sorvetinho. Eu vou tirar a armadura pra ver se isso aqui dá algum efeito, hein? E vou comer. Que isso? Dá velocidade de pressa. Olha a velocidade que eu tô. Esse sorvete é bom mesmo, hein? Eu falei pra você que o sorvete é bom. É bom, mas eu quero algo que sustente mais. Porque eu não posso comer sorvete o dia todo, cara. Não tem um pão congelado, um pão... Se bem que pão congelado deve ser horrível. Não, você falou em pão, mas tem uma coisa. Precisamos primeiro do pão. Joga um aí pra eu fazer. Você coloca o pão no meio e coloca em volta, cheio de gelo compactado. Ah, não. Pão congelado. A gente vai quebrar o dente, cara. Era melhor ter comido pão normal. E olha só, pãozinhos congelados. Que isso? Olha, dá um... Mas o pão é bom, tá? Dá resistência, dá força. Esse pão é o melhor pão de todos. Eu falei, você não querendo nada de gelo, né? Se você é bom mesmo, cara, vem aqui, ó. Eu tô vendo que aqui na frente tem uma casa da sorte ou do azar. Entra aí e quero ver se você vai dar sorte. Ó, tem, tá cheio de rena aqui ainda. É claro que eu vou ter sorte. Vem um monte de poção. Você pegou poção da sorte, poção de azar. Sai, pega as aranhas. Toma, toma. Que que é isso aqui? É uma cadeira. Ela sem gasolina aqui, ó. Tá bom a gasolina, bem na hora. Mas, e lopers, que tal a gente agora fazer um arco e flecha de tela? Ah, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três. É como que faz? Pega aí que eu já tenho três aqui também. Você vai fazer como se fosse um arco e flecha normal. A diferença é que no lugar dos gravetos você vai colocar o minério. Arco de gelo, tá de brincadeira. O que é isso? Ó, ó, calma aí, calma aí. Esse arco é muito bom. Que que é esse negócio aqui? Ah, ele cria uma prisão de gelo. Que te deixa lento se você fica nesses efeitos. Esse arco é legal. Olha as partículas que saem dele. E a melhor coisa é que você não precisa usar nenhum item pra atirar. Tipo, flecha, bolinha de neve, nada. Ah, ele é infinito. Ele é infinito. Que isso? É, isso aqui realmente é bom, hein. Eu que não queria ser um monstro. Só porque eu falei, apareceu três. Agora estamos mais fortes. Joga arco de gelo. O arco não dá dano neles. É arco de gelo. Mas agora estamos fortes. Vou comer o pão de gelo, que é muito forte também. E vou atacar eles. Vem, vem, vem. Vem, eu não tenho medo. Toma. Monstros da neve. Um já foi. Dois também. Mais um. Vem, só falta o terceiro. Toma. Ah, ele tá aqui, não tem que ser pão de gelo também. Vai, Kiwi. Falta o quarto, monstro de gelo. Aqui. Vem, pega ele. Vem, pega. Geladinho, eu tô gostando desses poderes, cara. Mas eu acho que assim, a gente poderia ir agora e sair um pouco desse lugar frio aqui, né? Já que é transformar o mundo de gelo, eu acho que aqui a gente tá perdendo tempo. Porque essa parte aqui já é toda gelada, já é toda de neve. Não é verdade, Kiwi? É, isso é verdade. Então, qual bioma você quer ir? Você quer de gelo, cara. Transfere a gente pra um outro lugar aí. Ah, onde é que eu vim parar, geladinho? Tá difícil. Você trouxe a gente pra uma selva? Você pediu pra gente vir pra outro lugar, então eu trouxe. Mas não tinha um lugar mais tranquilo, não. Olha isso, eu nunca imaginei que uma selva se tornaria de gelo. Isso não tá nem como. Agora vai ser uma selva de gelo. Não, a gente tem que transformar isso em uma geladinha. Isso aqui vai demorar, cara. Eu não quero virar maratonista, não. Será que não tem um jeito mais rápido? Eu ia falar isso pra você agora. Ainda está faltando um item que é o nosso cajado mais poderoso que tem. Como é que faz esse cajado? É bem fácil. É só você lá embaixo colocar um gravetinho, um graveto no meio, um em cima, um na direita. Ah, esse é fácil. E também o diamante. Olha só, cajado. Eu não tô entendendo o que esse cajado faz. E quando você ataca, fica tudo de gelo? De brincadeira. Vamos transformar tudo em gelo. Dá pra fazer um barco no gelo? Tipo uma corrida, Kiwi? Então, espera aí. Deixa eu andar aqui na água que eu vou criar uma pista de gelo. Só tem que ir consertando uns buraquinhos aqui onde tem algas, se vocês puderem. Parece que tem alguém já querendo perder numa corrida de gelo. Ah, é, cara? Você vai rir outra. A gente tem que fazer uma bordinha aqui também. Vamos fazer até aqui. Agora vamos fazer a bordinha usando madeira. Desse jeito, porque senão o barquinho vai acabar indo na água. Vai ser divertido ganhar do geladinho na própria pista dele. Coitado, você nunca vai ganhar de mim. E aqui estamos chegando na parte final da pista. Completamos ela aqui. Tá ótimo. Aqui eu vou deixar aberto, porque aqui vai ser onde a gente vai começar. Está tudo feito. Menos o nosso barquinho. Será que isso aqui vai ser rápido? Não, vamos fazer aqui um monte de barco. Peguem aí, ó. Tem um, dois, três. O meu barquinho já está pronto. Já coloquem os barquinhos em suas marcas. Vamos para a esquerda, hein? Três, dois, um. Já passei na frente. Não, 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 não. O que é isso? Eu patinei. Eu patinei. Ai, está girando. É difícil. Parece que eu estou na frente. Ai, Kiwi, você está na minha frente, Kiwi. Nossa, não pode rápido. Se vai rápido, perde o controle. Ai, Kiwi. Apodei o Kiwi. Apodei o Kiwi. Não. Ó, como eu fiz bem ali. O geladinho sumiu. Eu nem estou vendo mais ele. Vocês acham que vão ganhar comigo no meu bioma de gelo? Nunca. Opa, eu estou vendo alguém. Olha o Kiwi. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui na floresta. Enquanto ele passar, eu pego ele. Não, o Kiwi fica me travando. Vai, eu vou passar. Passei o Kiwi. De novo. Ele, ele, ele. Ele está vindo, ele está vindo. Ai, está trombando. Olha o drift. Não, não, o que é isso? O que é isso? Alô, a perda. Eu estou na frente, eu vou ganhar. Como você está na minha frente? Olha, Kiwi. Somos muito bons, cara. O geladinho perdeu. Chegou em último. Que coisa feia. Você é o famoso retagatário. Estamos tão gelados e congelantes que congelamos todo esse bioma. Olha isso. Aqui tinha uma mansão. Congelamos o congelável, né? Congelamos o congelável. Congelamos até essa mansão. Olha aqui. Falando nisso agora, tira a armadura de vocês para não congelar as árvores porque precisamos conseguir algumas maçãs. É, o geladinho estava falando que além do sorvete do pão, ele falou que tem uma comida boa que é a maçã de gelo. Essa eu estou curioso para mim, hein? Você está falando que é só usar maçã e rodear de gelo. Sim, é isso mesmo. É claro que não funciona, cara. Não é isso, não vai... É bloco de gelo. Ah, não é inério. É o gelo compactado. Agora funcionou. O que essa maçã vai fazer? Eu confesso que eu estou com medo. E vou comer... Eu já comi. Eu vou tirar a armadura. Olha aí, a maçã dá muitos efeitos. Eu quero ver se a maçã dá o efeito de congelar também. E a maçã não faz isso, não. Mas eu vou testar uma maçã boa. Mas, Loppers, o jeito melhor da gente conseguir coisas de gelo é indo na dimensão de gelo. Está de brincadeira. A gente já estava no bioma, cara. Já estava lá no iglu. Não, a gente tem que ir agora na dimensão de gelo fazer um portal. Não, não é possível que existisse isso. Loppers, só pegar aqui, ó. Colocar gelo em volta que você vai ver o que você vai fazer com ele. Não é possível. Coloca gelo. Que isso? Olha aqui. Eu congenei o ativador e o isqueiro do portal. Nossa, mas que portal feio, hein? Ó, está saindo partícula de neve. É, está na hora, né? Até o isqueiro está congelado. Vamos entrar. Ih, uh. Ah, não. Está de brincadeira. Olha esse bioma. Quer dizer, essa dimensão, né? A gente acabou de entrar no portal. E olha aquelas árvores de gelo ali, você viu? Oh, árvore de gelo. Não é possível. Que bloco é esse? É madeira de gelo. É madeira de gelo. Oh, madeira congelada. Ah, está para fazer tábua. Loppers, eu já vou fazer aqui uma crafting table porque estamos na dimensão de gelo e agora você pode ter o nosso amuleto de gelo. É só você pegar blocos de neve, bolinha de neve e diamante. Pera aí, eu tenho bloco de neve. O que eu faço com o diamante? Faz um... Como se fosse fazer um balde com os blocos de neve. Ah, tá. Coloca um diamante no meio e a bolinha de neve em cima. Você faz um totem. Totem de gelo. Está de brincadeira. O que isso aqui faz? Agora eu estou curioso para saber. Olha, o totem aparentemente não faz nada, não congela. Me dá um soquinho aí, Kiwi, para ver o que acontece. O que acontece? O que totem é esse, Janadinho? Loppers, é que esse totem ele funciona assim. Ele deixa todas as coisas congeladas. Mas como aqui já estamos no mundo de gelo, ele não vai funcionar. Faz sentido, né? Não vai congelar, porque já está congelado. Depois a gente testa ele lá no outro mundo. Olha, que vaquinha legal. Vaquinha de gelo, de neve. Tem um monte de vaquinhas. Olha só. Esse aqui é igual a da vida real. Bife congelado. O que é isso? O bife congelado me dá pulo. Peraí, tem um Creeper aqui. Acerta ele. O que é isso? Não, não, não. O Creeper congelou tudo. Eu estou paralisado, eu não consigo nem mover. Olha a explosão dele. Tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. o boneco de neve. É o Golem de neve. Eu vou atacar ele. Eu não quero nem saber. Eu quero ver o que esse Golem dá. Olha, ele parece um Golem do futuro. Toma. Ele não dá nada, né? É um Golem. Ele vai dar o que? O gelo? Vai dar ferro congelado. Você tem cara de Golem agora, cara? Nossa, mas a vaquinha e o Creeper foram os que eu achei mais legal. É, o Golem, ele protege essa dimensão, né? Mas a vaquinha, o legal é que ela dropa o bife congelado. Ou seja, nunca vai estragar isso aqui. Falou de mim. Falou de mim. Aquela hora, ele nem sabe fazer um portal. Aí, aí, até que nevou aqui, cara. Congelou. Loppers, lembra que eu falei pra você que a gente vai transformar o mundo inteiro em gelo? Lembro, sim. Mas o que é que tem? Então, a gente foi lá na dimensão de gelo pra fazer o nosso totem. E vamos usar ele agora. Tá, eu posso pegar o totem mesmo? Sim, pega ele na mão pra você ver o que acontece. Ele transformou até a madeira em madeira congelada. Tá transformando tudo. em congelado. Oh, tem a casa virando congelada. Que isso? Eu falei pra você que esse totem é super poderoso. Vamos usar o totem agora. Tcharam! Que isso? É geladinho. Olha a vila, olha a vila transformando tudo em gelo. Madeira de gelo. É, esse totem aqui é maneiro, hein? Só existe agora mundo congelado. Olha aí, a árvore também congelou. Que isso? Desse jeito, geladinho, conseguimos congelar o mundo inteiro. Porque tudo aonde a gente passe, anda, vira gelo! Olha os brancos surgiram ao cair da noite. Não adianta fugir. Você já viu o Herobrine? Ele está aqui. Herobrine. Não ode pra trás. Tichbre!